São quatro da manhã. Agentes e delegados estão reunidos no complexo de delegacias especializadas na cidade Jardim, em Goiânia. Eles ouvem as determinações, pegam os últimos documentos e armados partem para a maior operação do ano no estado. É a Operação PC-27, que acontece simultaneamente em todo o país e que aqui em Goiás recebeu o nome de Operação Dilúvio. Nós acompanhamos a equipe da Denarque até a cidade de Goianira, a cerca de 11 quilômetros de Goiânia. Com todo o trabalho de investigação já feito, os agentes não têm por que pedir licença para entrar. Obedecendo as ordens, foi todo mundo para o chão. E começam então as buscas. Policiais vão em cada um dos cômodos. A casa não foi escolhida por acaso. Envolvimento com a criminalidade, por isso estamos cumprindo busca aqui na residência. Agora vamos cumprir busca no mercado. Possivelmente iremos achar droga também, porque ele tem envolvimento com drogas. A polícia segue vasculhando toda a casa. Está à procura de drogas e também armas. A residência serve como uma espécie de depósito para um supermercado da família, que fica aqui também em Goianira. O trabalho feito pelo Serviço de Inteligência da Superintendência de Segurança Pública aponta que aqui eles guardam muita droga e também no supermercado. O supermercado que vai ser a nossa próxima parada. No supermercado, cigarros contrabandeados. Enquanto isso, o dono tenta se explicar... Estou surpreso, não estou entendendo por que está acontecendo isso. Eu não sei por que está acontecendo. Eu estou mesmo assim, pela idade que eu tenho, graças a Deus, sou um cara trabalhador, honesto, entendeu? Meus negócios é direito. A arma isso é normal porque é o seguinte, eu mexo com o mercado, eu não vou ficar com um mercado desse aqui sem uma arma, entendeu? E eu, para comprar uma arma registrada hoje, a brocacia é grande. Então, eu comprei uma arma sem resisto, porque eu trabalho o dia todo, a gente traz um caixa, entendeu? Já fui assaltado várias vezes, entendeu? Então, eu tenho medo. Então, eu comprei essa arma por isso, para me defender. Acompanhávamos os trabalhos até que algo mais grave chamou a atenção. Outra equipe da Polícia Civil se deslocava até um bairro vizinho, ainda em Goianira. São sete da manhã, nós seguimos acompanhando o trabalho feito pela Polícia Civil e a que ponto chega essa operação. Nós estamos no Batalhão da Polícia Militar da cidade de Goianira. E daqui, pelo menos 14 PMs devem sair presos. Alguns PMs foram presos no quartel e passaram desapercebidos. Já outros saíram algemados de casa mesmo. O número de prisões teria chegado a 19. Entre os crimes supostamente cometidos pelos policiais de Goianira estão extorsão, corrupção e tráfico de drogas.